Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui! Ora, viva aí pessoal, tudo bem com vocês, beijinho de abraço a vocês todos, não se esqueçam daquele likezinho e de partilhar, compartilhar aí com o pessoal aí que vocês conhecem, dá-me ajuda preciosa ao canal e eu agradeço. Vamos voltar aqui às antevisões dos jogos, vai ser hoje, vai ser o Vila Real com o Futebol Clube da Porto, vai ser as equipas titulares, mais ou menos o que eu acho, não sou nenhum parito nisso, não é? É o que eu acho, vai ser Vila Real com o Futebol Clube da Porta, exatamente. Vamos lá, next game, match, match, aí está. Vou escolher, vai ser Murta, Coelho, Solo, Raul Edu, Nica, Dioguinho, não, esta é uma equipa muito, tem que ser mais defensiva, é mais defensiva porque, exatamente, vai sair ali, não, mas pode ficar assim, Dioguinho, Morão, Tá bom, tá bom, tá bom assim, uns 5, 4, 1, vamos jogar contra o Porto, não é? Não vai ser fácil, 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 vamos lá ver, Player, Coach, exatamente. Agora vamos aqui, vamos aqui a equipa do Porto, Casillas, não, mas já Casillas vai jogar, vai fazer a rotação de plantel, quase de certeza. Antigo Leite, sim, Costa, Corona Miquel, Corona, não acredito, acredito mais não, Oliveira Torres, Oliveira Torres é capaz de jogar a titular. Sérgio Oliveira, Lopes, Primários, é a minha previsão, da rotação do futebol do Porto, posso estar enganado, não é? Mas pronto, é uma previsão, é uma previsão, não é? Adora Sérgio Perceição, e vamos ao jogo. Eu não vou jogar, eu não vou jogar, é o computador que vai jogar, eu só vou comentar, agora vou ser comentador desportivo. Agora vamos quebamo. Agora vamos quebamo. Sai o Bileal, aí está, o Porto no ataque, ai, um remate ao lado. Está guardar-redes do Bileal, morta. Morta, está, ahhh, ganda morta, sim senhoras, ganda morta, é ver este. Está, vai, 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 vai. Aqui é o Porto, aqui é o Porto no ataque, mais um ataque, e agora um despacho de bola do Bileal. Ah, meu Deus. Parece o jogo. Ainda está muito no começo, está muito frio. Agora vamos quebamo. Vai, vai despachar. Aí está o Porto no ataque, não. Bileal no corte. Aí está o Porto outra vez, mais uma vez no ataque. Nica. Aí está. Aí está, vamos ver, vamos ver. Não, 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 não. Aí está o corte do Bileal, despacho para frente. Aí está o clube da Porto, um lesionado, aí está o Porto. Ah, não, não, não. Está o Porto a jogar na defesa, está, está, no meio campo este jogo. Está um jogo muito atribulado. Está o Porto a querer dominar. Mas o, o Bileal muito na retranca. Boa a tocar na baliza. E está, agora um remate do Bileal. Nossa senhora. Um remate. Está, Porto a tentar atacar. E vamos quebamo. Aí está, mais uma falta. Oliveira. Oliveira. Expulso. Expulsão da Oliveira. Ah, esta árbitro. Expulsão da Oliveira. É cartão amarelo. Expulsão. Não acho. Mas pronto. O que é que é o árbitro? Bem, bem. E o Baná. Isto é Baná. Leite. Pereira. Isto não está fácil. Não está fácil. Aí está. Vamos ter que mexer na equipa do Porto no intervalo. Isto está. Ixi. Mário. A rematar. Para a defesa de Mursa. Aí está. Aí está. Mais uma grande defesa de Mursa. Está um jogo aberto. Um jogo aberto. Um jogo aberto. . Ah-хm. Ah-ся Corona para. Para era. Agora aqui. Que o guinho está lesionado. Sampaio Sampaio As alterações necessárias Está Agora Corona Sérgio Oliveira Exatamente Vamos ver aqui 433 422 422 422 Sim Corona Vamos ver aqui a dar a segunda parte Porta jogasse a menos Uma expulsão Da Oliveira Eu não acho que fosse expulsão Mas pronto O árbitro O árbitro é que manda Está Vila Real no ataque O Porto Está Mários Para a frente Quase O árbitro é um lá Pescoço A apanhar Mas está E ao lado Mais um remato Ao lado do futebol clube do Porto Está O Vila Real a tentar Viver para a frente Está a jogar com mais um jogador Mas nem assim Da hipótese E vamos Porto ia marcando Está O futebol clube do Porto a jogar no meio campo Está a Vila Real a tentar atacar Mas está o futebol clube do Porto No domínio a jogar com 10 jogadores A jogar com 10 jogadores E vai o Porto Ah Grande defesa Mourza O Romar também saiu a figura Mas não interessa Mourza estava lá Quase está Um jogo arranhido 0-0 Está Está Oi Oi Está Oi Attack Team 11 contra 10 11 contra 10 Expulsão do jogador do futebol Do Porto na primeira parte Está um jogo mais Partido E restamos com 76 minutos de jogo Quase a terminar E continua 0-0 Vamos ver quem vai levar a melhor Quem vai levar a vencida Nesta taça de Portugal Quarta iluminatória Vamos Vamos Porto Porto Olha Que nunca pensei Um 0-0 Nesta altura Pensei que o Porto Já estivesse a ganhar Mesmo que a rotação Pantel Porto tem Primeira equipa Acabamos que vamos Aí está Vamos ter prolongamento Ou não Vamos ter prolongamento Porque aos 90 minutos 0-0 90 minutos 0-0 Está O Miran Real na defesa Está o Porto Vai Vai Uma alteraçãozinha Vamos ver se há alteraçãozinhas Aqui Está o Porto No ataque Vamos aqui alterar Alguma coisa Vamos aqui alterar uma coisa Quem é que está aqui Pedro Suárez Mários Entrar López Ah Já está Outra mais Não Está bom Não 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 Já chega Não Não Para Vamos que vamos Está Porto No ataque Ah Grande defesa De Murtá Murtá Defender E o Porto No ataque O Porto A querer marcar Está Passamento longo Será que chega Não chegou Não chegou Está Mais uma falta A ler A falta Será Falta Está Grande defesa De Banna Grande defesa O Villanreal Ali para cima E vamos Nem amarelo É agora Estou Nem amarelo Vou Estou Tem um Escriteiro De ser Muito Esquisitos Bem Estamos a ver Que este jogo Vai para penaltis Já estou A mesmo A ver Que isto Vai para penaltis Já estou A mesmo A ver Está Um jogo Muito Runhido Ao clube do Porto Está Vai Ah Um jogo Muito partida Meio campo Vai chegar Para a frente Muito bem Porto também está A jogar com 10 jogadores Não se esqueçam Depois da expulsão De Oliveira Na primeira parte Basta um 0x0 Histórico Um 0x0 Histórico Para o Vila Real O Vila Real Consegue uma presa Nunca vista Vamos aos penaltis Vamos a ver Quem vai Vamos a me marcar Sampaio Será que Sampaio Defendeu Defendeu O guarda-relhos Do Porto Grande defesa Está o Porto Mercado Golo Soares Golo para o Porto E é golo do Porto Está um 0 Aí está E é golo Sampaio Golo Vamos a ver o Porto Lopes Aí está Lopes 2-1 Porto está na frente Golo 2-2 Com a corona 3-2 Mica Em grande defesa Guarda-redes do futebol Clube do Porto Deixa o Porto Marcar Aí está Porto marcou E passou Um jogo Muito arranhido 4-2 Para o Porto Nos penaltis O Porto Passa E aquele cartão Injustificado Vermelho Devia ser um cartão Amarelo Mas o árbitro Entendeu que seja Vermelho E expulsou E o Porto Teve muito tempo A jogar Só com 10 jogadores Mesmo assim Conseguiu passar A próxima fase Ganhou por 4-2 Parabéns ao futebol Do comporto Antes Aqui está mais Uma simulação Diferente Espero que tenham gostado Não se esqueçam De me dar aquele like Beijinhos e abraços Fui Tchau 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 Tchau